Jogar, continuar. Você nem o jovem para o entusiasta de micro cervejarias. Alguém esqueceu a carteira aqui, mano. Super Machs Assassino. Espera tocar no combate para saber onde vou deixar minha câmera. Microaggression. O que eu devia fazer, mesmo que eu nem lembro? Peraí, peraí, peraí. Líder de missões. Os gatos estão alguenzão, encontrei os 30 e aoi. Ah, acho que agora consigo no retratado do senhor Adas aqui, não? Onde estava o último mesmo que ele tinha falado? Deixa eu lembrar aqui. Não, cadê o posto do Kaki? Colocar lá perto dos mapas de trilha. Acho que agora consegue, né? Atenção, amigos do Guaxinim. Temos todas as informações e estamos prontos para a próxima missão. Todos já para o esconderijo do Guaxinim. Câmbio desligo. Ok. Não dá ainda. Então, vamos lá no Guaxinim. Ah, era lava que tinha lá, não lembrava-me. Cadê o Fast Travel? Precisa ir a algum lugar... Rápido! Nossa, eu já assisti o episódio de Natal do South Park, que o Jimmy foi responsável por cantar a canção de Natal antes deles estourarem os fogos. Ele terminou de cantar a canção, era 11h59 do Natal. Nem ficou gaguejando, é maravilhoso. Busque Scrubbies. Rápido! Oh, caralho! Pô, de novo! Busque Scrubbies rápido! Olha quem apareceu! Nossa, como você demorou! Senta aí, bundão! Desculpa se eu tô ocupado fazendo várias side quests por aí, né, velho? Mas fuder, Fer! Fala aí nessa porra! Beleza, pessoal. O bundão interrogou a classe e descobriu que a próxima pista tá na Você Guarda, aqui na cidade. A gente tem que entrar lá hoje à noite. Não vai dar! Por que não, mosquito? Porque a entrada de Você Guarda tá cheia de lava! A porra toda ficou cheia de lava? Merda! Tem que ter um jeito de passar! Tenho... ferramenta! Ferramenta? O que esse cu de burro pode ter a ver com tudo isso? O ferramenta tem um dispositivo que elimina lava, lembra? É um dos poderes dele. Então bem, o ferramenta disse que deve um favor pro novato. Bem, parece que você vai ser o último de novo, bundão. Supercrack, você vai escrever um e-mail anônimo pro ferramenta. Diz pra ele que o novato precisa daquele favor que lhe der. O resto vai pra casa, pra cama. A gente se encontra na Você Guarda hoje à noite. Pra cama, todo mundo! Amigos do Constituição, é a Sun! Vá pra casa, bundão. Se tudo for de acordo com o plano, o ferramenta vai encontrar você mais tarde. Mas cuidado, ele é um traíra cheia da bunda de duas caras. Tá bom. Eu tô com a sua cara... O que você tá me foda? Cara, vem dizer que você anda voando com o Peeplemano nas suas costas. Game pra caralho. É, faz parte né? Coisa que os heróis tem que fazer. É, faz parte né? Coisa que os heróis tem que fazer. Onde essas porras de gato se meteram? É a mesma pergunta que eu me faço, sexta lista. Deixa eu ver aqui na direita se tem algum gato aqui. aqui é o chaninho, aqui é a tampinha gatinho, gatinho gatinho é o pipa decolagem liberada isso foi do caralho cara, meu uniforme ficou fedendo valeu mesmo é bom você não está demarcando o seu território por aí eu preciso do seu ouro líquido hum, achei que isso dava para quebrar que isso, cara eu sou o consorte de direito da princesa de Areópolis nossa, eu estou ligado o que é isso um desafiante surgiu para me enfrentar fui vitorioso, mas saí enfraquecido preciso ingerir uma porção de cura para poder retornar à Areópolis esse é o episódio que eles ficam loucos de bicho de gato fica o Kenny e o pai do Kyle loucaço de bicho de gato e eles começam a ter alucinação num mundo medieval paralelo que eles encontram uma puta de uma gostosa e eles estão brigando por ela só que na verdade eles estão brigando pelado na rua do South Park esse episódio é um dos melhores me ajuda a voltar para Areópolis e aí a gente faz o ritual esse é um dos melhores de longe assim é bom você não está demarcando o seu território por aí eu preciso do seu ouro líquido vamos lá eita porra falou aí, cara cadê aquela merda de gato gatinho aqui chaninho, chaninho eu só preciso de uma fungada para rebater a bad ué, aqui não tem nada pela vez chega mais pirralho vou te ensinar o que é bom para tosse ah, parece que é hoje que eu pego uns tampinhas é, isso aí, vão correndo para a mamãezinha para o pai do Kenny? é, foi o que eu pensei continua andando, gatinho eu tenho foto de peito, pirralho saca só gatinho, gatinho acho que não é para ele não o pai do Caio é bom você não está demarcando o seu território por aí eu preciso do seu ouro líquido pronto? opa eita porra opa isso decolagem liberada salve, guerreiro de mamária será que dá para ajudar? só parece para dar parkour claro, vai funcionar direitinho se precisar de ajuda é só me chamar eu lutarei ao seu lado certo geral de queijado claro uma foto com o maior guerreiro de Areópolis ah, é só um negócio que fez essa missão para entrar no mundo meu Deus uhul nosso trato está feito é, esse é meu pai vamos lá meus pêsames hora de voar é bom você não está demarcando o seu território por aí aí, pirralho está afim de ver uma foto da sua mãe peladona? que isso, cara? cara, até ficando tarde te vi ir para casa antes que seus pais suspeitem cala a boca, cara boa, isso mesmo, tampinha chega aqui pertinho cara, essa noite vai ser longa seus pais têm que achar que você já está na cama e se eu não quiser ir para a cama? ok, vamos terça ah, tá, eu fiz bosta como é que eu volto ao tempo mesmo? F G A Z não, Z tira fotos R T T primeiro tem que derrubar isso aqui primeiro tem que derrubar isso aqui depois derrubar a escada aí dá para subir eu sou o super herói diabético mais forte do mundo uma folha diabética saindo uma folha diabética saindo cumpri meu dever e agora devo partir aí agora a gente faz aqui e vai aquela parte de cima ali eu não estou ligado não ah tá, já me liguei me liguei, sobe aqui de novo sobe meu filho, qual é o problema aqui? ah traje de super nova nem vou platinar o jogo eu sei que tem essas conquistas de pegar todas as roupas é muita coisa para explorar e esse jogo que você tem que ir para um lugar pegar um poder voltar nesse lugar eu não vou lembrar que eu tenho que voltar naquele lugar então eu não vou pegar cara, vou tirar minha fantasia não ah, tem que tirar minha fantasia para pegar um negócio de lava a gente sai explorando tudo o resto aí para pegar o que falta, né? dos gatos, essas coisas aí estava lá uma discussão aqui onde é a janta? a gente sai explorando tudo o resto aí o mesmo de ontem aí é foda ninguém desperdiça comida como eu porque você contou ao diretor da escola de que raça nós somos? eu não contei para ele, nosso filho que contou mas você confirmou quando o diretor te ligou quanto tempo vai levar até descobrir em tudo? nosso garotinho está magoado você não entende? ele está fazendo perguntas sobre a raça e a orientação sexual dele porque ele está confuso era para ele ficar confuso mesmo quanto mais nosso filho sabe da verdade mais perigo a gente corre sua puta imbecil olha o que ele está aqui estava brincando lá fora, magricela o jantar está na mesa, pudimzinho eu vou direto para a cama você tem escola amanhã não tem escola amanhã cara, cadê a microagressão? eu não sei nem nem nessa coisa mas está te deixando louco louco? tipo contar para todo mundo sobre a criança depois de tanto tempo escondendo? ah, e você vai deixar de beber? meu Deus, você está doente? o cara está comendo aqueles brownies batizados nossa, muita coisa kit de análise de sêmen do detetive júnior meu amigo, que diabo é isso? capacidade de higiene não dormi, né? nada me resta fazer olha, eu sei que nós nunca falamos sobre isso mas sua mãe e eu temos muito orgulho de sermos escandinavos boa noite, sapeca ah é, eu sou escandinavo asiático hahaha eu não lembrava hahaha hahaha a noite cobre a cidade com o cocôzão mesmo o fedor da ganância, corrupção e crime emana da sarjeta e inunda a cidade só existe um jeito de lidar com o cocôzão mas se não tem problema as ideias vão se vuder amigos da liberdade está na hora do pau chaves, chaves, chaves a porra gente tudo isso aconteceu quando eu estava dormindo porra tá, tem a dourada tá, tem a dourada eita porra não comigo aqui não porra não é seguro eles estão por aí eles quem pai não vai ro... que porra tá, aqui a gente vai ter que fazer a pausa acho que tinha que tirar madeira também ok fala aí ferramenta então nos encontramos de novo novato eu tenho que colocar nossas pequenas desavenças de lado alguma coisa está acontecendo nessa cidade e ela precisa do ferramenta bem, siga-me até o esconderijo do professor Carlos você deve querer saber a minha história de super-herói quando eu era criança meu pai estava na garagem trabalhando em um projeto teve uma tempestade enorme e um raio arremessou meu pai pra longe eu corri para ajudá-lo mas naquela hora outro raio fundiu as ferramentas dele ao meu corpo eu me tornei um super-herói enquanto meu pai se tornou mentalmente incapaz perfeito, sua vaca de merda por que você não... por que você não come merda de vaca? toma essa, sua puta randy venha já pra casa e para de arranhar o meu carro já bem mas é diferente meu pai está agindo ainda mais estupidamente do que antes talvez o ferramenta queira ajudar o pai dele porque ele sente que poderia ter salvado ele anos antes que isso aqui gente oh, indecência ai meu no meio da rua não pô é a história de origem do flash né só que ao invés de o pai dele ser preso o pai dele virou mentalmente capaz qual o seu passado? aconteceu alguma coisa com seus pais também? sim é uma história de foder, sei que você me entende tudo bem se não queria falar disso deve ter sido bem traumático e ai? esse é o lar do mistério ele tem um atalho para o norte da cidade cuidado bundão esse é um traidor lambicu que vai tentar te foder por trás que você vai nos esperar sabia que a urina humana serve de fertilizante para o cultivo de maconha? alguém deve ter cultivado naquele som calma calma, calma eu até perdi o que o Karcher falou ali cadê? a toalhinha falando e o Karcher o Karcher respondendo calma ai cara, dá para dar um tempo ele está ajudando a gente ah, foi mal Pipa não fiz ofender seu namoradinho queimar-rosca do traidor me tirou que bosta de piada fusível super resistente ok tem um espaço épico agora eu tenho por enquanto um giroscópio de elite do guaxinim aqui a mãe né, estou aproveitando que a gente veio aqui para explorar ver macarrão chacarão caramba, vale ninguém porque você não comprou a porra do cristal eu comprei você pagou a metanfetamina com nosso seguro de desemprego devolve a porra do cachembo, Carol vai te foder, eu estou fumando, porra você não vai fumar meu cristal, caralho não pode, eu já estou fumando isso é para prender sua p... eu te amo pra caralho vamos chapar e fazer amor fazer amor o que? vou te foder até os violas eu vou te foder até os violas ah, merda que que é isso cara é saltpark é um negócio nunca vai ter olha cara, saltpark acabar vai ser um dia muito triste caralho o negócio é muito bom só saltpark que consegue ser saltpark oh que bonitinho retorno emocionante ai esse quarto aqui é de quem mano? mano olha eles não estavam mentindo calma calma eu não quero ir para cá agora não deixa eu explorar o quarto do Kenny tem um atalho pelo armário ficha do personagem Misterion vamos ver a ficha dele mistério aqui aqui raça desconhecida sexo gênero alinhamento ordeiro religião fatalismo fonte de poder cutulo kriptonita pobreza essa é a kriptonita de todos nós vamos lá na bate caverna que caralho preciso te mostrar a arma mais poderosa do ferramenta o jato de areia preciso te mostrar a arma mais poderosa do ferramenta o jato de areia o 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 sifão de sanidade agressividade primordial vamos ver esse bagulho aí o 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 depois disso a gente vira inimigo de novo beleza então a classe disse que os gatos vão para um desses depósitos espalhem-se aqui bichano aqui bichano miau bichano a lava tá dando até depois de afastar a a a a a a a a a chave da sala dos fundos da você guarda ok eu sinto que aqui vai ter uma coisa importante espera aí que eu já venho não consigo ver a ferramenta preciso de um reforço achei que as pipas pudessem voar não nem sempre o que você achou e rapaz talvez não era aqui a partir a 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 e esse x aqui? o x acondicionado de quem é aqui? cara, acabei de sonhar que eu era um pano de prato, uma viagem bicho a 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 de futebol americano e fala que vai alagar o mundo inteiro, aí ele liga uma mangueira no quintal dele e deixa lá sem parar o episódio inteiro enquanto essa galera fica em choque se matando no estádio a 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 ferramenta contra lacaios do a 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 e nem vale a pena ainda a a compreensível por que o caos embrulharia um caminhão em papel alumínio? por que o caos? o problema não é esse vocês estão mesmo preocupados com papel alumínio? o caralho o call girl o call girl vaqueira call girl calvaca sei lá cara ela não faz parte do sindicato tem alguém novo da cidade unindo todas as famílias criminosas tá bem valeu tchauzinho é tipo um rei do crime não vamos brincar com ela vai até a unidade 56D novato e leve isto com você ligue se necessário vão precisar de toda ajuda possível muito bom pelo jeito qualquer babaca acha que pode ser um super herói agora vamos encontrar os crubs logo de uma vez bom eu sou o rei babaca né então eu realmente acredito que qualquer babaca pode ser um super herói o caminho está fechado não temos compressor de ar temos que achar outra passagem que escroto um super poder que só funciona quando tem compressor de ar por perto isso aqui não é jogo da zelda cara vai se foder bocini pronto pronto isso é isso aqui não vejo mais ninguém aqui que tenha poder de mover lava gostininho dá isso aqui para subir aqui tem como mandando bem nas caixas novato ok não valeu tanto a pena assim mas ok talvez eu seja um gênio dos enigmas nojo professor desordem ah é general verdade general desordem cuidado ele é ruivo você sabe bem o que o professor caos vai fazer com essa cidade essa frase foi dita pela disney é vamos dar uma lição em vocês não vai ser tão fácil quanto parece cuidado caralho lacaios vamonos vamonos ok tá bom que seu time mesmo tá bolado em nome do caos eu vou derramar lava sobre todos vocês até implorarem por misericórdia tenha pau não se preocupe com os lacaios derrubem o general coaxininho passando obrigada por ficar aí parado igual um bichinho assustado peguem eles lacaios do caos se eu montar o turno agora não dá que tal uma porção grátis de caos ou da pipa tomara que o mestre tenha visto batendo ponto que tal isso não acredito não acredito que seu pai foi idiota de te emprestar as ferramentas dele pelo menos eu tenho pai o louco ai ele ganha de você eu não argumente continua assim garoto e um dia seremos amigos metade pipa metade homem herói por inteiro não o louco o louco o louco o louco o louco o cara falou da minha mãe não pode ta louco toma carro tem mais calça foco no ruivo os lacaios dele não tem fim eu to tentando eu chama sua mãe para dar um beijinho nesse dodai cadê a microagressão para o kartman agora vamos detonar ai merda bem na hora você vai morrer acho que aprendemos uma lição importante sobre proteger os ares acho que aprendemos uma lição importante sobre proteger os ares não achei impressionante você agora são os maiores bostas que eu conheço ué obrigado pelo feedback calem a boca estou fazendo minhas cinemáticas tem gente que já pode lançar um filme solo só que no mercado turco e ai ainda posso fazer aqui xiblimba o pedorreiro ta indo com tudo tragam as máquinas mortíferas conhecidas como mecaracaios meu deus estamos colocados agora mecaracaios vámonos que porra é essa mano ataquem essas criaturas mortais em nome do caos mecaracaios ok e agora cara me da uma cura ai que eu to em pedaços ali vendo é bom que você me puxa também que eu fico mais perto pra bater no general desordem você merece isso por todas as vezes que nos desprezou por que você é tão cuzão desordem eu sou o vilão faz sentido corbincel caos ou pague o preço escravo oh 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 eu nem senti graças ao pelo grosso que cobre o meu corpo tem que fazer um turno rápido que o negocio vai cair na gente entendeu ai cállate lo fico pinche gordo não se preocupe com os lacaios derrubem o general ah vamos logo caralho é caralho toma isso caralho eles vão precisar de anti-tetânica agora que é jefe minha guia merda acertaram a minha guia é meu turno nossa conheça o meu criador nossa joga todo mundo com bagulho meu quero luchar meu deus cura cura rápido aguenta ai eu te cubro rovar o vento cara e o mundo será um caos e a lava cobrirá a face da terra e eu não disse você não é páreo pro professor caos ai a lava ai vida vida o cara não morreu ainda não valeu não valeu guaxinim só uma forma de isso acabar guaxinim você deve acabar com ele guaxinim o guaxinim retorna para salvar seus amigos depois de muito problema ae guaxinim muito bom sentido de ruiva ae guaxinim nossa ai fodeu acho que esse era o ultimo não contem com isso calma ai super craig meu deus super craig meu deus super craig meu deus super craig meu deus meu deus não se lembra tudo bem galera todos nós sabíamos dos perigos de entrar para os amigos do guaxinim fica calmo super craig vamos te levar pra casa foi mal guaxinim essa vai ser uma viagem só de ida não super craig estou me lembrando de coisas do meu passado coisas que me arrependo pessoas que tratei mal dá pra arrumar um compressor de ar porra não super craig meus sapatos resistem ao calor por atrito não leva da pra salvar ele com o peido não? não da modo inspeção achei que eu tinha que pausar o tempo mas ok eu vou ser o compressor de ar velho eu vou ser o compressor de ar dele ele vai ligar o negócio na minha bunda não vai cara o que você está fazendo? ah não mano tá maluco? tem noção do poder de flatulência necessário para que isso dê certo? sim nossa cara meu deus esse é o cu dele o que aconteceu? o novato enfiou um cubo no cu e acabou de ver com a lava peguem o caos eu estabilizo os sinais vitais do super craig o que é isso cara? o cara estava bem mano que porra é essa seu escroto? é uma injeção intracardíaca super craig eu tinha que salvar você você está falando sério mesmo? essa porra podia ter me matado onde você conseguiu isso Cotman? na internet quieto super craig já sofreu demais vou na frente eu estabilizo o super craig meu deus o cara pegou uma massa agora a gente pode remover lava quando quiser formamos uma bela equipe bundão ok a gente se matou para salvar o cara e ele podia ter morrido ainda porque o cara pegou uma seringa e entra com a cardíaca não você é o próximo doutor caos ok bundão a gente tem que subir até aquela plataforma da caixa de água para usar a magia do parkour um e cala a boca daquele moleque ele é chato pra caralho a gente pode derrubar essa plataforma dele não o que está rolando aí? vocês vão responder pelos outros causados ouviram? você que está jogando lava no lugar aí hummm que tal usar seu cu poderoso para desfazer tudo e tentar de novo? da onde você veio? a gente está no telhado mesmo hummm incrível o cara usou uma trema para sair de fora acho que o melhor foi dar para a gente voltar no tempo e tentar de novo tá vamo lá éeeeee será que vai voltar lava também? acho que não, ok acho que eu explodir aquele lá em cima primeiro ai já caiu o cara, beleza eu sei que sou mais inteligente mas dessa vez você pode resolver ai ai derruba esse aqui ai acho que dá para subir aqui agora beleza, pronto para decolar, vamos lá boa 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 simbora simbora para a lua uau, dá pra ver tudo daqui de cima humm humm cowgirl cowgirl estou indo cowgirl veja se consegue dar um jeito nessa lava o ferramenta tem o que você precisa humm conseguimos beleza vamo em frente mundão primeiro tiro do negócio da minha bunda né mano eu peguei um dvd de instruções para os funcionários do caos se eu pudesse assistir ajudaria bastante aonde que eu estou velho aonde que eu estou velho lindagem da reflexão não dá para desativar tá pra cá não dá para ir nossa tem muita coisa para pegar assim galera muita coisa para pegar aqui vc 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 Invisível. Não baixe no meu suporte, amigo. Diga adeus a sua rodada. A gente faz um combo de repulsão para a gente ir para a Caio daqui. Deixe-me jogar. Mesmo estando com 150 a mais de força que eles, eles ainda estão batendo bem doidos. Parecendo meio fudido, hein? Está ventando aqui. Eu te protejo. É a sua vez, peio da bomba. Deixe-me usar dois turnos aqui. Mais um. Depois eu uso o teammate com o outro mesmo. Que que é caos? Não! Vamos! Resistência de pipa! A desordem reinará! Vai chorar agora! Vou jogar uma cura geral com a ferramenta depois. Vamos usar esse aqui do Cartman. Quer dizer... Aquece sangramento geral e pega o mapa inteiro. Opa! Você tinha isso amanhã. Não se meda com as minhas ferramentas. Tô aqui com a cura. Se liga aí, eu tô em chamas. Em chamas! Talvez você mereça isso. Não sei. Preciso de ajuda. Comigo! Vá sangue em todo lugar. Eu tô aqui pra te ajudar. Curar de novo o jovem aqui. Valeu aí! Vamos fazer estrago! Eita! A porra de anduída, velho! Pra você! Tô tendo um fluxo intenso. A loucura e o caos lhe aguardam! Quem é Reckers, velho? Provem nas minhas ferramentas. Retroce! Boa, mas ainda não acabou. Isso é fogo de verdade. Tempo invertido, pivetes! Morra, humano insignificante! O laser da pipa faz o mal estremecer. É mais do que ele vai jogar agora. Pá, pá! Próximo! Alguém vai ser consertado. Quem é que vai ser? Furadeiras laser! Levanta, novato! Canhão! Boa! Você não precisa tankar se os inimigos morrerem. Estou ouvindo os gatos. Eu não estou ouvindo gato nenhum. Eu não estou ouvindo. Ai, que porra é essa? Quem está aqui? Meu Deus. Ai, meu Deus! É um vigilante? Esse mesmo! O guacinim! E um gordinho também! Esse gato! Cadê ele? Isso aqui é de alta categoria. Uma parada dessas iria direto pro chefe em pessoa. Seu idiota! Você não pode falar dele! Agora a gente vai ter que matar esses bostinhas! Vou consertar esses idiotas! Vou consertar esses idiotas! Abaixa, porra! É melhor aplicar um pouco de pressão nesses machucados! Oxi! Tá certo isso? Não era pra ter voltado tudo isso, mano. Deixe nossa vida em paz, vilão! Parece que você precisa de ajuda! Ó a Cowgirl aí! Aliado desbloqueado! Dizque Mulher! Tenho certeza que todos estão torcendo por você, Dizque Mulher! Golpe do Pau de Selfie! Culpo inimigo que aplica lentidão! Destruidor telefônico! A causa dano, aplica defesa reduzida! Recebe bloqueio e enfurece o inimigo! Calma aí que eu estou analisando as opções, senhora! Eu hackeei o barril ali, foda-se! Cuidado! Eu cuido disso! Protege sua namorada aí, Stan! É... Não vai dar pra fazer nada esse turno! Mostra-lhe do que somos capazes, bondão! Esse aqui vai explodir em mim se eu soltar esse daqui. Melhor não! Parando atibetes! Esse aqui também eu vou esperar. Seus merdas! Vocês não sabem com quem estão se metendo! Não aguenta, bondão! Aprendi essa no acampamento do crime! Acampamento do crime! Se tivessem saído da frente, não teriam sido ralados! Tá... Eu achei que ele tinha atacado alguém, mas... O seu turno é agora propriedade do guaxiningue, amigo! Ah! Vacilo! Tô com todas as barras e bateria carregada! Vamos dançar! Ele derruba aquele dali, ó! Brutal! Vamos jogar! Cuidado! Explosão em cadeia! Eu tenho ferramenta pra isso! Abaixa, porra! Nem vi o que aconteceu na esquerda ali, mas deu certo! Cuidado pegando fogo, bicho, aqui! Tá... Vai ter que cesse, mano! Vai ter que cesse, mano! Opa! Cuidado aí! Aí eu de novo, né? Vai nesse daqui! Lá vamos nós! Eu sou a noite! Eu sou a vingança! Admito, Budão! Você tem potencial! Obrigado! Baxiningue! Capitão Diabetes, prepara o ataque! Abaixa, porra! Abaixa, porra! Não é pra ele voltar depois que ele der investido, cara! Não sei porque eles estão voltando! Tá aqui, resolva. Pronto! Na minha mão! Estamos conseguindo! Pronto! Pronto! Melhor botar um pouco de pressão. Vamos bater com o pau de selfie nele. É, tem que ter saído do especial dela ainda. A gente tem que seguir as ordens deles. Vocês não veem. A gente tá morto só de falar com vocês. Oxi. A gente não vê essa valsgata. Todos morreram agora. Nossa, velho. Uma mini explosão nuclear ali. Uau, isso foi demais. Orra. Vamos, por aqui. Caralho, velho. Tá chovendo caos. Vocês chegaram longe, amigos do guaxinim. Mas agora estão presos no meu santuário. Vamos ver. Ô, cowgirl. Pronta quando você estiver, novato. Aqui é pra mim o bagulho, velho. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Zero. Excelente senha, brothers. Seu reino de ordem acaba aqui, guaxinim, amigos. É, ninguém faça dos lançadores de bolo do caos. A gente precisa arrumar uma rota até aquela escada. Não há nada que possa deter a torrente de ódio do nosso mestre. Ah, isso que eu tava precisando também. Para acessar alguns lugares. Ei, que lindo, fogo. Que lindo, fogos? Vê mais de perto, então. Agora vai ter que botar a disque mulher, né? Dá licença. Cartman, você já deu, já. Disque mulher, seja bem-vinda. É, é só sair da linha. Preciso de uma transfusão. Pô, demônio. Atenda o chamado do caos. Felipe, foi agora. Toma. Capitão, diabetes e saúde da ferramenta. Ah, ok, valeu. É, não tem como usar. É, pode ser aqui. Toma. Ah, se finge que eu pergunte, meus amigos estão olhando. Disque mulher, pronta. Deixa eu rockear o zap do cara aqui. Super exposto. Sinto muito por seus amigos. O caos é inevitável. Entregue-se ao caos. E cheiro de queimado. Não sabia que eu tinha tanto sangue. Pode ir lá, novato. Vamos lá. Eu vou trocar de lugar que está a torreta aqui. Basta do seu estilo, novato. Ah, não dá pra trocar, velho. Sacanagem. Toma. Então já que não dá pra trocar, né? Mais sorte na próxima. Somos um enxame, caras. Ai! Cor vicial causa ou entregue sua vida insignificante. Ah! Oh, para. Lá vamos nós. Chave de fenda da morte. Eles não são pário para a gente. Sinto um poder da diabetes. Pegamos eles. Boa. Cachorros. Diga-se, cachorros. Hum... Bota essa habilidade aqui que o alcance dela é absurdamente alto. Ah, joga nesse cara aqui. Dá uma olhada. Porque ele vai tomar ativo da arma. Mas ele morre. Você precisava mesmo de uma atualização. Ou ele morre agora. Tanto faz. Muito bem, bundão. Tá show aí, Dom. Ah, não. Lá vem ele de novo. Ah, oi, crianças. Luta agora? Lucha, lucha. Meu Deus, tudo bem, Wendy? Tá, Stan. Obrigada. Já estou pronto para o equipamento pesado. Então, vamos vir para cá. Parece que você joga a cura dos dois, Lihanna. Agradece depois. Minha vez. O capitão diabetes vai... Ficar no meio dos dois lá. Diabetes passando. Olha, gente. Capitão diabetes é legal. É hora do caos e aproxima. Espero que alcance seja muito bom essa habilidade sua, Wendy. Ok, boa. Flash Mob. Dano e defesa reduzido a todos os inimigos. Vamos ver. Flash Mob é aquele grupo que junta um monte de gente para dançar. Nossa. Isso é total. Um vídeo perfeito. Isso aqui me lembra quando eu ia no parque jogar Pokémon Go, quando a galera gritava... Dratini! Agora é sua vez, Tauvado. Acho que era isso. Alguém deve ter visto o Dratini e ela mandou ali. Hum... É, pode ficar aqui. Aqui já vai matar os dois, né? É isso aí. Ai. Ai. Ei, nada de zoar. Diga-se que mulher. Toma. Toma. Atormenta ele. Lá vamos nós. É assim que o Capitão Diabetes explica com invasores de espaço pessoal. O Capitão Diabetes explica com o Capitão Diabetes. Deixa eu ver aqui os rápidos mexicanos. Lá vem um Chor. Vamos, Chorja! Ai! E a vida dele foi exposta ao Scrutínio e o Scarnio. Ah! Tive uma ideia pra ferrar ele aqui, velho. Tive uma ideia pra ferrar ele aqui, velho. Tive uma ideia pra ferrar ele aqui, velho. Tive uma ideia pra ferrar ele aqui. Precisa de amigos melhores? Ei, estou destruído. Se ele não for imã, eu tenho que ir de lugar, né? Vou jogar ele ali no negócio da arma. Me concentrando no sinal. Ei! Alguém já usou seu cartão pra comprar 6 lotes de Viagra. Será que dá? Ah! Ah, ele vai morrer agora. Nice! Nível 7. Espaço inferior. Ok. Calma aí. Deixa eu equipar meu artefato. Aumentar o dano do combo de repulsão é sempre interessante. O outro ali também aumenta o dano de status. Ah, eu vou com esse daqui. Esse aqui eu não peguei nenhum melhor. Ah, deixa eu ver o DNA que eu peguei do ruivo aqui. Traços místicos de ruivos desconhecidos da ciência. Sabe isso que é hereditário e da alergia ao sol. Ideal para estratégias baseadas em poderes de cura e evocação. Certo. Ainda continua sendo melhor. Aqui que é a sala do caos e ele não está aqui ainda? Por que que tem level no aquário? A ferramenta chegou. Boa! A A A A A A A Nossa, olha o tanto de gente trabalhando para os cara. Olha o tanto de caminhão de lava. Caraca! Well... Para cá? Sinistro Meu Deus, ele vai declarar que toda cidade é lava. Ora, conseguiram chegar até aqui, amigos do Gostinim. Porra, Baras, é Gostinim, é, amigos? E agora sabem que é tarde demais. Toda essa auto-parque será coberta de lava. Pensem nisso, tudo será dominado. Todos terão que ficar parados para sempre. O parque será lava, a confeteria será lava, o Kals tomará conta de tudo. Venha lutar como um homem, Kals. Ah, agora sou muito mais que um homem mosquito. Finalmente tenho alumínio bastante para montar a minha grande arma. Calgações. Nossa. Eu gostaria de apresentar o Mecha Lacaio do Kals Supremo. Que que é isso, cara? Cara, ó. Isso é um trabalho. Mas que merda. Ha, 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 ha. Esse será o seu fim, amigos do Gostinim. Eu vou até deixar ele ganhar. Chega, eu vou matar esse puto. Eu vou deixar até ele ganhar. Olha isso que o cara construiu, velho. Eu vou deixar ele ganhar, mano. Nem merece perder. Ha, 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 ha. Conheço o seu fim, Mecha Supremo. Hashtag, ninguém vai acreditar nisso. Valeu. Não. Ah, eu tava ansioso pra essa rodada. Sim, o Leo dói pé pra cacete, velho. Toma essa, boboca. E eu não senti nadinha. Chefe tamanho GG. Olhei meu nesse gramento, mas parece que a Fung vai pegar ele aqui. Ou não? Não. Aqui pega. Pegar leve? Desconheça a palavra. Alguém me dê um toque? Você vai me odiar por isso. Não, todos eles olham no celular, velho. Eba, é minha vez. Ha, lá vamos nós. Ei, o que tá acontecendo aí, pessoal? Não sei. Vai se pegar na diagonal, né? Pistoleiro! Espero que tenha óculos de segurança. Vai, bundão! E aqui ele morre. Achei fácil. Não deve ser só isso, velho. Os lacais é mais fácil de brincar. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Bem, colegas. Foi só um pequeno contratempo, mas não poderão deter o caos assim tão fácil. Iniciar fase 2. Capitão de diabetes não desanimará ante tal acontecimento. Tá muito fácil fazer esse só isso. Se eu for oposto, me assusta um caos. Não vale a pena. Bateram as crianças agora? A curação. A gente tem que pegar os lacais, senão eles curam o Butters. Eu tô tentando, velho. Para de ser egoísta. Eu tô de pé. Ainda mais se a senha for caos, 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 caos. Você vai ter que se mudar depois do que eu fiz com você. Anda, vamos, louco! Não vou dar mais dano. O problema das curadeiras, laser, é que precisam recarregar a cada 20 minutos. Caralho. O melhor é que paguem por as horas extras. É, então. Preciso jogar duas vezes aqui. Ou eu posso focar e bater nele. Se eu virar aqui, eu preciso bater nos dois. Mostra pra ele esse queimado, novato. Minha vez? Ah, foi mal. Eu também é desatento. Agora a gente bate nesse cara aqui. Pronto. Ai, eu tô prontinho. Aqui estão os mísseis colegas, não é demais? Capitão, diabetes diz. Não, fica onde vão cair os foguetes. Tentarei. Pelo caos. Caos total. Hora de acabar com os trolos. Você tem uma conta no Google Plus? Ninguém tem conta no Google Plus. Hora da justiça por conta própria. Ela não tá errada. Quem tem conta nisso? Sato. Sinta a fúria do assassino de novo, Butters. Ah, não vai dar pra chegar lá esse turn, não. Iniciando o ciclo de mecha destruição. Mais sorte na próxima. Ninguém segura a disco, mulher, trouxas. Nossa, a alcança daqui, velho. A alcança dela é ridícula. É, ela é uma das melhores fáceis, né? Trabalho feito. Fase 3. Não, não pode acabar assim. Que bom que ficamos com as três fáceis, né, galera? Ainda bem, né? Não, não pode acabar com as três fáceis. Duas. Desferir golpes pela justiça. Adoro isso. Parece que agora ele tá com algo menor, né? Vamos aproximar aqui. O que dá pra fazer? Posso ir? Posso ir? Cães do caos? A trabalho! Varas, seus cachorros não podem cagar em todo lugar. Você não tá na França. Ah, não esqueça. Marquei uma faxina pra mais tarde. Nossa, ele tá na França, velho. Pior que a França tá um lixão lá, ultimamente, velho. Jogo de 2017 e a piada é atual ainda. Diga adeus à sua reputação. Você vai morrer. Tem um monte de ferramenta em casa, quer brincar? Ah, que nojento. Vou dever chamar. Agora chega. Eu não vou... Bom, se você tem os seus lacaios, Butters, eu vou trazer os meus lacaios, os gados da internet. Venham, gados da internet. Imagina que isso foi coreografado ao som de uma música com copyright caríssimo. Imagina, eu imagino mesmo. Pior que eu imagino. Capitão Diabetes, não é refrega. Já pode acordar, novato. Ganhamos. Muito bom. Chave da garagem do Butters, punho supremo do caos. Acho que ele morreu, cara. Ele não morreu. Gente, acho melhor levá-lo de volta para o Buzz. Então tá beleza. Vamos levar ele para a sela de detenção. A sela? Puxa, tá ficando tarde, colegas. Eu preciso ir embora, senão vou ficar de castigo. Devia ter passado nisso antes de mergulhar a cidade lá, Carlos. Ei, cara. Foi muito legal trabalhar junto de novo, como nos velhos tempos. É, bom. Como eu te disse, foi só dessa vez. E eu só ajudei porque devia um favor para o novato. Como é, cara? Volta para a equipe. Não dá, Pipa. Os amigos da Liberdade vão ganhar muito mais dinheiro com a franquia deles. Você tá errado. A gente vai ganhar tipo um bilhão de dólares. E a gente vai ganhar um bilhão de dólares. É, ele ganhou no argumento, velho. Aí, ele ganhou. Calça trovejante. Calça trovejante. E se a pessoa que pagou o Butters não for uma criança? É isso mesmo, Carlos? Algum atento te pagou? Eu já falei que não sei o nome dele. Ninguém sabe. Ele só tá tentando unir as famílias criminosas da cidade. Ele tá em todo lugar. Sem nome, sem rosto. Ele pode mudar a aparência como o vento muda de direção. Peraí, o que você disse? Ele disse que tem uma revolução vindo e que as trevas em nossos corações nos destruirão. Ah, meu Deus. Ele é quem liberta e ele conhece a verdadeira fraqueza da tolerância. A vinda dele trará uma onda de caos como nada visto antes. Pode apostar. Minha noja. Será? Não. É impossível? O que é impossível? Só sei da existência de uma pessoa que pode se disfarçar assim tão facilmente. E é a única pessoa que pode ter um motivo real para estraçalhar South Park. Quem? Metconner. Nossa, eu assisti esse episódio hoje, velho. Ah, não. Não, 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 não. Eu assisti hoje esse episódio, velho. É o caralho do fantoce do Kortman. Você sabe muito bem que o Kona tá buzando minha mão pro seu bel prazer. Primeiro, ele se disfarçou de Jennifer Lopez, que adora atacar. Eu assisti hoje essa porra, mano. Caralho, mano. E de onde ele tirou o Toro essa grana? Cala a boca. Não é o idiota do Metconner, porra. Como você sabe? Não, Kaya tem razão, pessoal. Não pode ser o Metconner. Kona morreu na explosão de uma petrolífera no norte do Alasca. Que se foda. Vou dormir. Isso mesmo. Boa ideia, amigo humano. Vai todo mundo embora. Vai ficando tarde. Amanhã nos reunimos de novo. Depois da aula. Depois da aula. E agora as notícias para começar o seu dia com o pé direito. Bom dia, South Park. O vigilante de South Park ataca novamente. Dessa vez, um laboratório de metanfetamina na sede do Você Guarda, no centro da cidade. Quem fala de lá ao vivo é o nosso anão de biquíni. Tom, seis pessoas foram presas ontem à noite após a descoberta de um enorme laboratório de metanfetamina no prédio aqui atrás. Testemunhas deram relatos horríveis, dizendo que os peidos do vigilante eram tão poderosos que chegavam a romper o tempo e espaço. Eu nunca ouvi um peido daqueles, cara. Era tipo, uma hora ele estava peidando no meu pau e do nada o meu pau foi parar 20 segundos no passar. Até que enfim tem alguém combatendo o crime nessa cidade. Na minha opinião, todo mundo aqui mereceu levar um peido na cara. Isso aí, senhora. Se perguntar para mim, ele é uma ameaça. Olha, quanto tempo até eles explodirem uma escola ou uma igreja, hein? Quanto tempo levou para o Capitão América virar o Capitão Ideologia? Hein? Uns três filmes? Isso dá o quê? Capitão Ideologia? Uns seis anos. Uns seis anos! Dezenas de protestantes se reuniram na frente da delegacia hoje, depois da ordem de prisão ao vigilante. Essa cidade não sofrerá na mão dos vigilantes mascarados, que ficam espreitando e peidando a noite. Acho que o Capitão América é o que menos muda, na verdade, nesse vídeo. Moramos a todos os cidadãos que se armem e lutem contra essa opressão retal. Ah! É, sou eu. Ninguém sabe nada dessa criança, senhor. Nem a raça, nem sequer se é menina ou menina. O que o senhor quer que a gente faça? Continuem colocando produto nas drogas e na bebida das pessoas. Eu cuido do Justiça. Esse negócio está fugindo do controle. Você disse que podia tirar a prefeita do carro. Você queria ficar em paz, comissário. Ir atrás das suas paixões. Eu fiz isso acontecer. Agora, fiquem calmos. Logo, todo mundo vai ter exatamente o que queriam. A gente não deve estar muito longe de acabar, não. Ei, garoto! Espera aí! Você é um novato, não é? Meu nome é Wendy. É um prazer ter você na nossa escola. Sabe aquele problema que diz que a mulher te contou? É bem pior. A câmera do comércio quer se livrar do justiceiro a qualquer custo. Sabe os banheiros no parque? A diz que a mulher quer que você encontre ela lá, agora mesmo. Enfim. Tchau! 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 Obrigado.